Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Boa noite, o Debate TVE está no ar, eu sou a jornalista Lilian Abelin, que foi convidada hoje para apresentar o programa. E juntamente comigo estão aqui três convidados, nós vamos debater a educação em Porto Alegre. O déficit de professores só aumenta, alunos têm sido dispensados mais cedo e a comunidade reclama. Enquanto isso, a prefeitura diz que não vai fazer nomeações. Então estão aqui comigo para debater a situação da educação na capital gaúcha, Janice Teixeira Duarte, que é representante do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre. Também o professor Augusto Niche Teixeira, que é coordenador da área de educação e cultura da Universidade Unilassale. E Isabel Letícia Pedroso, presidente do Conselho Municipal de Educação. Salientamos que a produção entrou em contato com a Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre, porém, por motivos de agenda, o secretário disse que não pôde comparecer. Esse programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e você também pode participar. Sua opinião, suas perguntas, seus comentários, por favor, no nosso WhatsApp, 984516352, o número que aparece aí na tela. Bom, nós vamos começar conversando aqui hoje com a diretora da Atempa, que é um núcleo do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, Janice Teixeira Duarte. Muito boa noite, Janice. Boa noite. Nós vamos começar com ela aqui, conversaremos com todos eles sobre isso, porque o nosso debate, ele tem muitos atropelos que vêm acontecendo aqui na educação da capital. E o cerne dessa discussão acaba sendo o déficit de professores aqui na capital gaúcha. O prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, anunciou em maio que o déficit estava em 240. Esse número já aumentou, sabemos agora, no final de maio, no dia 28, foram anunciados, então, um déficit, o anunciado, um déficit de 250 professores aproximadamente. Então, esse déficit vem aumentando realmente. E nós queremos saber, então, aqui com a Janice, como é que está sendo a rotina, o que vocês têm a dizer, primeiramente, sobre essa deficiência de professores que está acarretando vários problemas como nós vamos conversar durante o programa. Como é que o Conselho vê essa situação? Como é que o núcleo está vendo? E como é que ficou a rotina com essa falta de professores? Nós sabemos que, inclusive, há alunos que estão sendo dispensados muito mais cedo, não conseguem, as escolas não conseguem cumprir o turno inteiramente e acabam dispensando os alunos, né? Boa noite. Boa noite. Bom, nós temos o levantamento, então, que hoje faltam 5.750 horas aproximadamente, né? Isso dá um total de 287 professores. Evidente que esse quadro é um quadro de um levantamento que a gente fez em loco com as escolas e algumas escolas não tinham, naquele momento, condições de colaborar com isso. Então, faltando aí umas 10 escolas, né? Esse déficit ainda é maior do que este. Bom, nós temos escolas que atendem 30 alunos de inclusão, que estão sem a professora referência na sala de integração e recursos. E as rotinas nas escolas, os professores, né? Estão com limitações impostas pela portaria 135, né? Que diminuiu a jornada dos alunos, né? Todos os alunos da rede estão permanecendo menos tempo na escola, estão tendo menos tempo de interação com os professores, sim, né? Mas existiu uma possibilidade de uma... internamente se organizar, né? Esse déficit já era conhecido, mas a secretaria não estava discutindo RH com as escolas. Esse foi o motivo da imposição, dizendo que só discutiria o RH na medida em que fossem cumpridas, né? As imposições dessa rotina. E as comunidades escolares, como um todo, não só os professores, os pais, né? Se colocaram contra isso. Então, o que hoje está aparecendo, naquele momento, né? Da resistência, aparecia todas as... A impossibilidade de implementação da rotina por estas questões, né? E outras de permanência dos... Colaboração dos professores no trabalho, nos refeituários, acompanhando os alunos, enfim. Vários pontos, né? Da nova rotina. Mas nunca existiu, né? Da nossa parte, o entendimento que isso ia se resolver, né? Então, é evidente que agora as comunidades estão mais incomodadas com isso, porque além da redução, né? Os alunos continuam sem atendimento, mesmo o secretário tendo colocado que isso ia ser resolvido, né? E a gente sabe que a rotina não vai alterar essa situação. Perfeito. Queria agora perguntar, então, para a presidente do Conselho Municipal de Educação, né? Isabel Letícia Pedroso. O que vocês têm a dizer sobre isso, né? Como é que a comunidade escolar vem reagindo? A gente sabe, muitos protestos já acontecem desde março, na verdade, né? Em março, nós já tivemos lá no início do ano letivo, protestos já em uma escola no bairro Medianeira, devido a essa situação. O que o Conselho, então, tem a dizer? Como é que está a rotina? Como é que está a reação dos pais da comunidade? Bom, isso tem sido amplamente visto, divulgado, né? As comunidades têm se mobilizado bastante. E nós, no Conselho, eu queria destacar aqui, porque existe uma ênfase no ensino fundamental. Mas, por exemplo, as escolas de educação infantil estão numa situação bastante precária na rede municipal. E isso é temerário, porque se trata de crianças de zero a seis. Então, muitas escolas infantis também com um grupo de trabalhadores bastante reduzido. E o secretário, a secretaria, acabou por optar por uma política de contenção de despesas sem fazer um planejamento mais adequado. Então, atacou esse problema com uma estratégia bastante equivocada, que só tumultuou, né? Então, com esse desconhecimento, com muitos técnicos na secretaria que estão há bastante tempo na secretaria, que não conhecem a realidade das escolas, né? Então, é evidente que isso gera uma política que está há mais de uma década funcionando dessa maneira, sem prejuízo ao alunado, porque a LDB fala, sim, de quatro horas diárias, só que existia no município o cumprimento da carga horária total. Então, a LDB faz um alerta no sentido de não haver aqueles turnos que existiam antes, né? De três horas, enfim, com períodos, os turnos intermediários, etc. E sim ter uma jornada de 800 horas anuais. Então, isso era cumprido e tinha uma organização. E, claro, que nós temos um concurso em 89, quando entrou muitos, muitos professores, e esses professores estão agora na época da aposentadoria. Então, é um problema que está previsto, né? Falta o quê? Falta um planejamento adequado de como dar conta, então, dessa falta, que é uma falta previsível, né? Não é uma falta que não está anunciada, já está anunciada desde o momento, lá em 89, quando as pessoas iniciaram a sua carreira e vão, por enquanto, se aposentar, né? Então, isso aí teria que ter tido já uma política mais, enfim, global para dar conta dessas questões. Bom, daqui a pouco eu quero falar, então, também com o professor sobre isso e a gente vai aprofundar bem mais esse assunto. Mas, por enquanto, nós vamos para um rápido intervalo. Teremos a propaganda política agora, mas é rapidinho, são poucos minutos. Fique com a gente que nós já voltamos com o Debate TVE. Voltamos com o Debate TVE. Hoje, debatemos a situação da educação aqui na capital gaúcha, o foco do debate. Contamos, então, com as presenças de Janice Teixeira Duarte, que é representante do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o professor Augusto Niche Teixeira, coordenador da área de Educação e Cultura da Universidade Unila Salle, e Isabel Letícia Pedroso, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Esse programa é transmitido ao vivo no site da TVE. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela, 984516352. No final do último bloco, então, nós estávamos conversando com a Isabel. Queria que você continuasse falando, então, Isabel, porque nós falávamos, então, sobre o déficit de professores aqui na capital, como anunciado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior já, cerca de 250 professores, lembrando que de 20 horas semanais, há esse déficit. Nós temos aí uma revolta muito grande dos pais nas escolas e nós gostaríamos que você continuasse, então, falando a respeito de todo esse processo, como é que está sendo conduzido nas instituições, que algumas estão se virando como podem, inclusive para cumprir os turnos e fala um pouquinho sobre isso e continua falando, então, para a gente de como está a reação das comunidades, como é que isso está acontecendo, protestos já foram registrados. O que se percebe, assim, é uma ampliação desmedida da ação do Executivo, porque o Poder Executivo, ele deveria respeitar todos os processos de gestão democrática da sociedade, que são conquistas. Então, você tem um Executivo hoje que determina uma política que não vai ser efetiva para nenhuma das situações que está tentando dar conta. Não vai dar conta da falta de professor, porque é impossível com uma demanda tão grande só na reorganização da carga horária, sem intensificar e sem descumprir a lei do piso, conseguir dar conta de tamanha falta e desrespeita, não discute com a comunidade, porque existe uma lógica nessa organização que está absorvida pela comunidade, que está, enfim, a cada escola está explicando e por que existem os processos, porque existiu uma tentativa de diálogo, de apresentação de como que a escola se organiza. Então, por exemplo, o argumento, eu trabalho numa escola municipal no Rubemberda, na Escola Jean Piaget, o argumento de que você vai deixar as crianças em situação de vulnerabilidade por largar numa quinta-feira às 10h, as crianças moram ali. Eu acho que essa é a questão da falácia desse discurso. Ontem mesmo na escola, eu estava trabalhando à noite na EJA, teve um tiroteio, morreram duas pessoas a duas quadras da escola. Então, essa é a realidade vivida. Então, não se trata de duas horas a mais ou a menos, que na verdade foram horas a menos no cômputo geral, mas principalmente essa imposição de uma política que não respeita as rotinas da escola. Então, por exemplo, a Escola Monte Cristo tinha toda uma organização do turno integral, com uma rotina que demandava. Então, toda essa organização que foi construída com a comunidade escolar, mas isso foi totalmente desrespeitado. E não existe essa possibilidade. Existe um executivo entronado, que simplesmente determina. Enfim, nós não temos um poder executivo a serviço da execução das políticas discutidas coletivamente. Nós temos essa ideia de que o executivo legisla, o executivo julga, o executivo determina. E, enfim, o conjunto, inclusive, da população, que não se trata só de servidores nesse caso, não são só os servidores que estão resistindo, a população está resistindo. Os usuários da escola estão dizendo que não queremos essa organização. E isso não está sendo ouvido. E os problemas continuam. As crianças não estão sendo liberadas só na quinta, e alguns outros dias também têm que ser liberadas. Isso nas escolas infantis, que também estão fazendo um turno reduzido, em muitas escolas. Bebês sendo atendidos por um número bem menor de pessoas do que as nossas resoluções do Conselho determinam. E também muitos estagiários, nas escolas, ao invés de professores e funcionários efetivos. Certo. Janice, antes do professor aqui, professor, já falo com você, mas a Janice quer responder, então, a colocação dela aí, a respeito dessa questão? É, eu acho que as comunidades, como a Isabel colocou, têm se manifestado desde fevereiro, quando essa imposição chegou via diretores das escolas. Então, a realidade é essa. Não se tem a perspectiva de que esta rotina vá resolver esses problemas. Tanto esses problemas estruturais das escolas, quanto o déficit de professores, quanto a questão da falta de formação continuada e a necessidade, pelo contexto que as escolas estão inseridas, que o planejamento seja respeitado e que tenham momentos de planejamento do coletivo todo, planejamento de pequenos coletivos, planejamentos de ano-ciclo, planejamento entre professores que atendem alunos com necessidades especiais. E isto foi completamente desconsiderado. Então, as escolas hoje não têm mais nenhum espaço de planejamento nesse sentido. A imposição das rotinas colocou essa situação, que por estarmos deixando os alunos vulneráveis, o que, na verdade, essa deveria ser a discussão para ir para os espaços de formação. Esse contexto que vem não crescendo desde o semestre passado, quando a gente já apontava para a Secretaria a necessidade de tratar o tema da violência, porque estava entrando nas escolas e que a gente precisava tratar isso dentro dos currículos, não como só uma evidência de que o currículo é interno. Não, mas de como isso chega e como é que a gente trabalha. Essa semana, alunos de primeiro ano, do primeiro ciclo, eles tiveram quase dois períodos, mais de uma hora, agachados no corredor de uma escola na periferia de Porto Alegre. E tiveram que ficar ali por uma situação de violência no entorno. Então, isso não vai se resolver e isso está realmente envolvendo as comunidades nesse debate, porque na perspectiva de que a escola é um espaço onde essas aprendizagens, que essas crianças se mantenham ali no momento que não tem professor para atender, onde todos os recursos já estão utilizados, é evidente que essas crianças vão ter que ir para casa. Quem vai fazer o atendimento? Perfeito. Então, a vulnerabilidade está colocada agora mais neste momento do que quando o secretário dizia que era necessário se readaptar à rotina na escola, rever os tempos dos alunos, como se os alunos estivessem perdendo, o que na verdade hoje eles estão perdendo. Perfeito. E a palavra do professor, então. Bom, eu fico pensando a respeito dos problemas da educação, não só do município, do Estado, da União. E a natureza desses problemas, ela tem justamente um cerne sistêmico, não é uma única questão, não é uma única solução que vai ser colocada e que vai, portanto, resolver os problemas que nós temos na educação do município de Porto Alegre em especial. Eu percebo que esses dados quantitativos têm uma ênfase muito significativa quando os problemas qualitativos da escola, da escola do município, da formação dos professores, das questões de currículos obsoletos e até mesmo essa desconstrução da autonomia da escola, na ação escolar, na ação educativa, na verdade, para mim, chamam mais atenção. Então, eu trago aqui hoje, por exemplo, a grande... Porque, na verdade, desculpa interromper, professor, a representatividade desse déficit dentro de um universo de... São 4 mil professores, pode parecer pequena, para muita gente parece pouco, mas, na verdade, se tratando de educação, se tratando de alunos que estão ali precisando ser atendidos da maneira correta, isso se torna gigantesco. É sistêmico. A ausência de professores faz com que outros professores tenham que assumir essas frentes. Nem sempre professores são das mesmas áreas de conhecimento. Isso, portanto, vai resultar numa queda natural dos indicadores que são utilizados. Eu nem vou discutir agora, nesse momento, se os indicadores são adequados às realidades escolares. Esses indicadores que são utilizados para medir qual e quantitativamente a qualidade do ensino nas escolas do município. No entanto, o que acomete agora a grande questão é a ausência de professores. O tempo que foi dirimido, ou que foi, digamos assim, até mesmo extinguido dentro da escola, foi ausentada toda a formação continuada dos professores. Ou seja, se tornou ausente a formação dos professores. Quando a gente fala em gestão séria, em qualquer ambiente corporativo da esfera privada, se fala hoje em cultura organizacional, em clima organizacional, gestão de pessoas. E hoje se discute em âmbito mundial, não só no campo pedagógico, mas no campo da gestão também, a questão do bem-estar e do mal-estar das pessoas. E hoje, uma das grandes questões que está sendo discutida é o mal-estar docente. Então, todas as políticas que levam à construção ou de uma ambiência ou de uma atmosfera de mal-estar, isso vai resultar também, obviamente, na queda da qualidade do ensino e, portanto, da otimização de resultados da escola. Então, eu tenho muito zelo e muito cuidado com a figura do professor que, diante de tantas dificuldades que ele encontra estruturais da escola e até mesmo do ponto de vista de base que é dada de trabalho, em termos de questões didáticos, metodológicas, tecnologias aplicadas à educação, a própria cultura e gestão de pessoas dentro da escola, eu tenho muito cuidado, não é que eu quero blindar e proteger somente a figura do professor, mas eu creio que o trabalho que o professor desempenha na escola diante da realidade que ele encontra é, muitas vezes, muito bom e fantástico, diante a realidade que nós temos na escola. E o que me chama atenção também é que há um apelo significativo acerca desses indicadores, desses problemas, a priori, da esfera escolar, mas há tantos projetos educacionais, há tanta coisa bacana sendo feita dentro das escolas do município, as universidades, nós lá da Universidade de La Salle, que somos uma universidade comunitária, participamos também do PIBID, do Programa de Iniciação e Docência, onde os nossos alunos das licenciaturas começam desde os seus primeiros semestres da pedagogia, letras, história, biologia, matemática, todas as licenciaturas adentram na escola, encontrando a realidade escolar e também contribuindo para a transformação dessa realidade. Então, nesse aspecto, eu creio que nós podemos também enfatizar mais os bons projetos e as boas iniciativas, as boas práticas educativas que estão acontecendo dentro das escolas. E volto a frisar, me chamam muito mais atenção os problemas de natureza qualitativa da escola, e eu aponto aqui que a própria Janice colocou, a questão da formação continuada dos professores, que tanto no âmbito do município quanto do Estado e da união como um todo, nos diferentes níveis de ensino, da educação infantil, como a Isabel colocou, até mesmo ao ensino médio, nós temos aí hoje um problema grave que é o não apoio e não políticas educacionais voltadas para a formação. E nós não podemos pensar que a escola trabalha, a educação trabalha com um fenômeno chamado movimento, a vida em movimento. Tanto os currículos se tornam obsoletos rapidamente, quanto, na verdade, questões de ordem didática e metodológicas. Lá na universidade, nós temos um projeto encabeçado pelo professor Renato Machado, que é o coordenador da pedagogia, que se chama Universo Paralelos, que trabalha com questões voltadas para a cultura pop, questões de ordem didática e metodológicas a partir da utilização das histórias em quadrinhos da cultura pop, ou seja, revendo em tempo de cultura digital e a partir de outros vieses, revendo as questões didática e metodológicas da sala de aula em busca de novos resultados. Mas para isso é necessária a formação de professores. Exatamente. Então nós temos um problema grave hoje que é o abandono, muitas vezes, do professor que está dentro de uma sala de aula em tempo de cultura digital, sendo que muitas vezes a sua formação se deu em décadas anteriores e a gente está cobrando desse professor resultados, otimização, indicadores. É difícil. E isso tudo é uma questão sistêmica. Bom, temos essa questão da formação, mas infelizmente temos que voltar aqui a esse déficit que está causando muitos transtornos nas escolas. Nós vamos falar, inclusive, agora do caso de uma escola especial que é bem grave daqui a pouquinho. Mas antes eu queria perguntar para a Janice, não sei se ela tem esse dado. Não são só professores, são monitores também. Quais são as disciplinas que têm maior carência de monitores? Como é que está a situação na educação infantil também? Os monitores hoje nas escolas, os monitores são trabalhadores em educação que atendem junto com o professor as escolas infantis, são educadores, portanto, e os monitores de apoio à inclusão são os necessários no ensino fundamental para fazer esta inclusão de qualidade com alunos com necessidades educativas especiais. Alunos que precisam, que usam fralda, alunos que se deslocam, que usam cadeira de rodas, alunos que precisam de acompanhamento e que conseguem ficar por um ou dois períodos numa atividade, mas que depois precisam que o monitor o leve para um outro espaço. Então, assim, existem planos de apoio construídos pedagógicos com as equipes nas escolas onde a figura do monitor é importante. Este levantamento que eu te apresentei de 5.750 horas não traz a falta de monitores. Só professores. Nós estamos citando só professores. No caso das escolas especiais, muitas turmas não conseguem ser atendidas pela característica da necessidade especial destes alunos que o professor esteja sozinho na sala, que ele não esteja com o monitor. então, essa dificuldade que as comunidades, o que antes acontecia assim esporadicamente, tinha uma ou outra situação, realmente, este quadro deficitário onde já se terminou um trimestre, por isso, o incômodo nas comunidades, nós fechamos um trimestre letivo e tem turmas que não tiveram aula ainda de ciências, não tiveram nenhum período de aula de matemática e uma secretaria que diz que está preocupada com a questão da proficiência. Então, é nesse sentido que as comunidades, as escolas estão no momento de ter que liberar os alunos por total falta de condições, não existe dentro da escola um outro recurso humano para suprir, que foi como o colega falou, bom, o professor, ele pode fazer uma substituição eventual de uma falta. Agora, não é de uma substituição eventual que nós estamos falando, nós estamos falando de um recurso humano que está faltando para dar conta, seja como professor referência de anos iniciais, que é o professor responsável de uma turma de primeiro, de segundo ano, seja como professor de disciplina, que tem uma carga horária para dar conta. Então, essa é a problemática vivida pelas escolas, onde tem alguns setores que estão fechados e que ficaram fechados por um tempo, mas agora, como é que uma escola vai funcionar sem orientação educacional? Como é que uma escola vai funcionar sem supervisor, sem coordenação pedagógica? Sem a estrutura básica. para dar conta, né? Então, citaste ali antes a escola na Lomba do Pinheiro, eu tenho aqui alguns nomes de escolas que têm situações bem graves, a Escola Municipal São Pedro, o Ensino Fundamental São Pedro, que é na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste Capital, na mesma região ali da Lomba do Pinheiro, a Escola Afonso Guerreiro Lima. Essa escola São Pedro tem uma média de seis turmas liberadas por dia. Essa escola vem desde o início do ano, apontando para a Secretaria um déficit de 400 horas. É muita coisa, hein? Só nessa escola. Só nesta escola. E Afonso Guerreiro Lima, 120 horas, déficit. Nós temos no quadro, tem escolas que estão com 200, mais de 200 horas, outras com 140 horas, 120 horas, 180 horas. Você tem ideia de qual é a região mais afetada? tem esse levantamento? Não, organizado. Porque na Lomba do Pinheiro ali a gente já tem duas, na Zona Leste. Faltam professores em todas as escolas. Generalizado. E no aspecto da inclusão. Nós não temos nenhuma escola com o quadro completo. Faltam. Então, o que está gritante, o que chama a atenção é que em algumas comunidades o tamanho dessa falta está fazendo com que os alunos não possam ter o atendimento por falta de condições para que esse atendimento aconteça. E aí, há uma diferença significativa entre o conceito de inclusão e de inserção de pessoas. Inserir pessoas no universo escolar que possuem, a priori, um déficit, uma deficiência ou, como já foi utilizada essa terminologia em décadas anteriores, uma necessidade especial educativa. Ou seja, necessariamente não está acontecendo um trabalho de inclusão pela ausência de profissionais e sim de inserção. se recebem as pessoas, mas não se dá o devido tratamento do ponto de vista de atendimento, acompanhamento pedagógico, intervenção específica que essas necessidades e essas deficiências apontam, portanto, a cada natureza uma tipologia diferente. E isso é um problema grave e isso cada vez mais cresce. Aquelas 5 mil horas na verdade referem apenas aos professores das disciplinas específicas e também da unidocência, digamos assim, dos anos iniciais e educação infantil também. professora regente por disciplina. Perfeito. Bom, há muito que se aprofundar ainda nesse debate. Nós queremos ainda ouvir mais o que o professor tem a dizer aqui, inclusive, quais são as soluções para todos esses transtornos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. Voltamos com o Debate TVE. A situação da educação na capital gaúcha é o foco. Hoje contamos com as presenças de Janice Teixeira Duarte, que representa o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, o núcleo do sindicato. Professor Augusto Niche Teixeira, coordenador da área de Educação e Cultura da Universidade Unila Salle. E Isabel Letícia Pedroso, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE hoje. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. 9-8451-6352. Manda sua mensagem daqui a pouquinho a gente traz aqui a sua pergunta, o seu comentário aqui ao vivo. Eu queria falar rapidamente, nós já estávamos citando alguns casos graves aí de algumas escolas, eu queria falar rapidamente desse caso que foi bastante noticiado aqui recentemente, que é de uma escola especial. E aí chama mais atenção e sensibiliza ainda mais todos nós, né? que é a escola de ensino fundamental especial professor Eliseu Paglioli. Nós, o diretor foi amplamente ouvido, o diretor Marco Aurélio Ferraz, e ele garante, né? Que o prefeito Nelson Marquesan havia garantido a escola que haveria a nomeação de professores, né? Que isso, esse déficit seria suprido. Mas, quando chegou na hora, ali no mês de maio, ele acabou voltando atrás, disse que a prefeitura deverá chegar ao fim do ano com um déficit de 659 milhões de reais e, portanto, não garantiu a ampliação do quadro de profissionais e disse com todas as letras que a prefeitura está quebrada e, por conta disso, essa situação, momentaneamente, está sem solução. Então, voltando ao caso aí dessa escola especial, a situação só tende a melhorar em 30 a 60 dias, né? A situação é muito grave lá. É uma escola que atende alunos portadores de deficiência, né? E o que a prefeitura disse é que dentro de 30 a 60 dias é o tempo necessário para que sejam cumpridos esses passos entre a eventual chamada dos concursados pelo município e a efetiva presença nas salas de aula. Então, eu estou aqui dando, né? Falando aí o que o prefeito, repetindo o que o prefeito falou para a imprensa. Eu queria que você falasse, então, para a gente sobre essa questão nessa escola que chama tanto atenção, né? Para quem ainda não sabe do caso. Bom, nós temos na... Eu acho que é bem importante esse ponto da educação especial, na educação inclusiva na rede municipal de Porto Alegre. É uma rede pioneira nesse sentido. Nós temos... Nós somos a segunda capital com mais matrícula, né? Nós temos uma cobertura de 20% das matrículas de Porto Alegre e 50% da matrícula de educação especial. Então, nós temos uma... Dá uma proporção grande e temos nas escolas comuns, como a gente chama, uma quantidade de matrícula bastante grande e nós, ao contrário de muitas outras cidades, nós mantivemos as escolas da modalidade especial. Então, são escolas que atendem múltiplas deficiências. Então, são escolas que têm um caso de complexidade muito grande desse alunado, né? Não são os autistas com... Enfim, que podem estar na escola com o síndrome de Down. Então, são, em geral, pessoas que têm a deficiência física associada, né? A deficiência mental, a síndrome, etc. Então, nós temos aí um público que demanda um atendimento, né? Uma atenção muito maior, né? E, claro, para trabalhar nessas escolas, nós... A exigência é que sejam professores com a formação específica, né? Porque é uma complexidade, né? Dentro da educação especial. E, o que que acontece? Também são professores que estão se aposentando sem suprimento. E é a mesma situação. Isso é algo previsível. Nós tivemos, semana passada, a professora da sala de integração e recursos da minha escola se aposentando. Muitos, então, são deste concurso, né? Que houve um debate se fechavam ou não as escolas especiais se manterem, né? Elas foram mantidas. E, enfim, elas têm um público aí, tem fila de espera, né? Nesse entendimento que quem pode se beneficiar da escola comum está na escola comum, mas existem casos muito complexos que, para a proteção do estudante, ele precisa estar num espaço de mais cuidado, né? Então, essas escolas que têm todo um problema, porque, assim, as escolas comuns, elas atendem aos usuários do entorno, né? Então, a matrícula mais próxima. Nem sempre a escola especial tem essa característica, porque são quatro na cidade. Então, elas recebem matrícula da cidade toda. Muitos desses estudantes precisam de transporte escolar. Os familiares desses estudantes, pela sua, enfim, pela sua dependência de locomoção e etc., né? Eles ficam envolvidos uma boa parte do tempo. Então, tu imagina o transtorno que é para essas famílias. Bom, agora nós vamos poder atender quinta-feira só até às 10, ou vamos atender até às 11. Então, essa família que já é sobrecarregada pelos atendimentos, por todo o cuidado que tem que ter com esses estudantes, né? Ela tem ainda que está se reorganizando cotidianamente. Então, hoje, né? Hoje é um horário, amanhã, enfim. Então, essa escola, né? Elizeu Paglioli, que faz um atendimento muito qualificado, como as demais escolas de educação especial, inclusive fazem o atendimento de zero a seis anos como AE nessas escolas com atendimento especializado, cada vez mais estão sofrendo também com essa falta de reposição dos professores. Os professores estão saindo se aposentando e, bem, né? Sem reposição. Sem reposição. E, claro, né? Com essa possibilidade. Porque se tu tem um grupo de adolescentes, né? Sem, enfim, deficiência e tal, tu vai atender de um determinado jeito. Agora, pessoas com deficiência não tem como, né? Tu largar uma bola no pátio ou como tu, enfim, deixar sem os cuidados, né? Que tem que ter muito mais intensivo, né? Sim, lembrando que eles estão tendo aulas, alguns alunos dessa escola estão tendo aulas apenas duas vezes por semana. Exato, por causa disso, né? Porque, assim, é um investimento da família levar até a escola, né? Garantir que ele tenha esse atendimento. Se não tem o professor, aí, realmente, né? Fica impossível. E são estudantes que precisam, sim, além do professor, né? Porque nem todos são crianças. A gente tem ideia de que são crianças, não, né? O atendimento é até 21 anos. Então, imagina uma professora de porte físico do meu tamanho. É difícil que tu consiga, né? Dar conta de levar ao banheiro, de ajudar, de, enfim, organizar a gente com sonda, né? Que tem que ter todo um cuidado com a questão da saúde também. Pois é. Então, o que será feito? Vai ser feito um remanejamento dos professores, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Eu queria que a Janice também falasse sobre isso. A Janice e também a Isabel. A Secretaria disse que vai ser feito um remanejamento dentro da própria escola, entre os setores, que é isso que está sendo feito, né? Já a partir da semana que vem. Aguardaremos. O que vocês acham? Essa é a solução? Essa é uma compreensão, né? É um tipo de solução. É um tipo de solução que pensa a escola como um espaço, né? Que não precisa ter um apoio pedagógico para além do trabalho de sala de aula, né? E com essa, com esses alunos, como que tu, por exemplo, atende um pai, tu está atendendo a sala de aula e tu está, enfim, um precisa ir ao banheiro, o outro está com uma outra demanda. Como é que tu organiza essa rotina, né? Porque esse nome rotina, ele está muito inadequado. Porque não existe uma rotina hoje nas escolas. Exatamente. Ele é um termo completamente esdrúxulo para a situação que a gente está vivendo. Porque é cada dia um dia. Então, rotina, isso é o contrário da rotina. Isso é um improviso. Então, tu está falando de qualidade, tu está falando de uma série de questões e aí o diretor da escola tem uma planilha e todo dia ele tenta organizar. E assim, as famílias e a própria escola tem todo esse investimento de energia para todo dia um dia. Então, bom, hoje vai ter atendimento, amanhã a gente vê. Bem, a gente imagina que tem um limite para essa reorganização. Eu não digo que não seja possível tu reordenar alguma, alguém da escola aqui e ali. Mas isso tem um limite e um limite concreto. Não é possível tu suprir uma grande falta de professores dessa maneira, menos que tu tire direção. Enfim, as escolas especiais, por exemplo, elas têm a porta fechada, elas têm campainha, elas têm a demanda, é muito diferente de uma escola comum. Então, não sei como que tu faz uma escola só com professores o tempo todo no atendimento. E, além do mais, a rotina não mudou, né? Exatamente. Os alunos das escolas especiais tinham uma jornada escolar de quatro horas diárias. Cinco dias. Cinco dias na semana. Então, isso não mudou, eles não estão sob a imposição da normativa para resolver o problema de RH. Então, é isso. E essa é a nossa denúncia desde o início, que nada justifica na linha do que a Isabel colocou. Não existe, ninguém consegue enxergar o que que essa redistribuição dos tempos dentro da escola que só veio em prejuízo dos alunos e do planejamento ia resolver o problema de RH. Tanto que não resolve numa escola onde tudo permanece do mesmo jeito. A carga horária do professor permanece a mesma, o tempo de atendimento dos alunos permanece o mesmo. O problema da escola se concentra muito mais no vivido dentro da escola do que no tempo na verdade. Ou seja, esse acompanhamento da esfera pública acerca deste professor que hoje encontra dificuldades. A escola é um ambiente de total ausência de rotinas. A escola sempre reside na universidade da mesma forma as surpresas do cotidiano escolar. E esse professor muitas vezes sozinho, isolado e no caso ainda da educação inclusive especial, mas ele vai ter dificuldade de agir diante das necessidades desses alunos. Então, é um problema grave nesse sentido. Que por enquanto há uma promessa de solução que não está muito longe. O diretor diz que está aguardando desde novembro. Bom, mas vamos entrar então nessa questão das soluções. Já vamos adentrando nessa questão. O cadastro de concursados tem quantos professores? Eu tenho um dado aqui que tem um total de 5.877 professores. São dados da Secretaria de Gestão que é responsável pelas nomeações. não há uma previsão de chamada de concursados. O que você tem a dizer sobre essa questão também? Eu acho que isso é a resposta do que a Isabel coloca. Bom, nós temos um novembro do ano passado as direções fecharam os quadros para esse ano e já encaminharam com a Secretaria. Fizeram uma revisão do quadro no início do ano reapresentando. então já foi colocado que existe um número relativo ao período quem entrou em 89 bem como a Isabel colocou está agora completando o seu tempo de serviço. Então, este planejamento não aconteceu. Esse déficit se dá a esse boom porque como entra um grupo grande em 89 entramos muitos professores. Eu estou em processo de aposentadoria inclusive. então porque se completa eu tenho 28 anos de trabalho no município encerrou e esse planejamento não foi feito. E o que acontece é que bom os professores e agora e a problemática talvez dessa escola especial seja que o cronograma de aposentadoria desses colegas chegou na data limite. Então, esse professor sai o município tem que repor porque a aposentadoria é a previdência que vai dar conta. Eu queria destacar que eu vejo assim um grande problema nessa gestão que toda gestão ela tem que ter um princípio de continuidade e essa não tem. Então, nós fomos, por exemplo, ao fórum o Ministério Público chama o fórum da FICAI da ficha do aluno infrequente tem lá vários setores da prefeitura todos os setores ainda estão em processo de reestruturação. Então, assim, é meio ano já que corre o mundo continua enfim acontecendo e então esse princípio de continuidade ele não foi respeitado e nem organizado na transição de gestão eu não sei então o que acontece nós temos hoje na Secretaria de Educação um secretário que é de fora da rede que isso não tem gravidade nenhuma se ele realmente se organiza para rapidamente se apropriar das políticas nós temos um corpo na Secretaria de Trabalhadores que a grande maioria saiu temos pouca gente e as pessoas que estão lá o que acontece são pessoas que já estão há muito tempo na Secretaria estão muito distantes da escola e muitas cumpriram um período muito curto pessoas que cumpriram o estágio de probatório mais um ano tem um total desconhecimento da rede total desconhecimento de gestão e estão organizando a política para o município então são pessoas que fizeram 3 anos 4 anos 5 anos de carreira na escola e 10 anos na Secretaria então os colegas estão lá 3, 4 gestões reclamando da gestão passada chega a ser esquisito de ouvir que alguém que esteja num cargo de agente político agora e estava no governo passado reclama da secretária reclama do outro secretário que já estão há 3, 4 gestões alguns há mais tempo então falta aí esse mecanismo estratégicos que tem conta desse princípio de continuidade nós não podemos esperar numa escola meio ano até a Secretaria se organizar aí já foi um semestre Bom, já que o nosso tempo está acabando aqui eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o levantamento do TCE no Tribunal de Contas do Estado eu queria que você falasse rapidamente nós sabemos que o TCE apontou falhas no ensino fundamental de Porto Alegre apresentou ao secretário municipal de educação Adriano Naves de Brito agora entre o final de maio e início de junho o diagnóstico que apontou aí diversas falhas entre elas que Porto Alegre tem o maior gasto por aluno entre as capitais no período entre 2008 e 2015 o terceiro melhor nível socioeconômico entre as capitais e também disse que sobre a substituição de servidores por profissionais específicos como assistentes administrativos e bibliotecários que geraria uma economia de cerca de 203 mil reais por semana aos cofres do município Certo Bom, eu conheço bastante a realidade escolar tanto do município de Porto Alegre quanto da região metropolitana como um todo todas as cidades do entorno aqui e o que me chama atenção é que o maior gasto entre as capitais não significa que é um valor alto do ponto de vista do que seria necessário pode ser o maior valor dentre as capitais no entanto não significa que é o necessário ainda assim quando se fala em um déficit ou uma ineficiência enfim o que nós podemos apontar é que a educação foi dado todo um quadro um contexto aqui de ausência de professores professores fora da sua área de conhecimento atuando anti-disciplinas que não são de seu domínio da sua formação da sua licenciatura eu formo eu concedo-lhe o grau de licenciado em e eu estou fazendo com que esse professor atue em outra área de conhecimento e antes de chegar nesse aspecto rapidamente eu quero dizer que alunos que hoje na educação infantil e nos anos iniciais por exemplo estão perpassando por todos esses problemas e isso tem gerado uma lacuna na sua formação eles estarão daqui a alguns anos na universidade ou seja nós temos um problema de muitas décadas pela frente em função deste 2017 2016 2015 enfim mas esses indicadores muitas vezes eles não refletem talvez a qualidade do ensino na minha opinião primeiro que nós deveríamos rever do ponto de vista acadêmico científico os métodos utilizados para essa coleta e para essa análise desses dados e ainda eu gostaria de ressaltar que ainda que haja uma ineficiência não é lá na base escolar que isso tem que ser revisto porque esses professores entre aspas estão se virando nos 30 diante de todo esse contexto esse cotidiano escolar que é quase que um colapso é quase que um abismo entre a ideia de qualidade e gestão lembrando que o gestor da escola também leu Dostoyevsky ou ficou Leandro Vygotsky Piaget Valon Edgar Mohan Maturana ele não foi formado necessariamente para a gestão de insumos administrativo estratégico de inovação gestão de pessoas nós estamos exigindo no universo da escola uma solução mágica para um problema que é muito grave e que começa também nas grandes políticas públicas essas suas considerações finais então uma palavra então já que estamos no final do programa e não temos mais tempo uma palavra eu quero ouvir então por favor da Isabel e também da Janise uma palavrinha para resumir tudo isso uma palavra mesmo relativizar um pouco essas questões eu acho e estudo do relatório do TCE vale a pena estudar e discutir perfeito então a tua frase se aproximar da rede fazer um diagnóstico real de quem são de onde são essas comunidades onde as escolas estão inseridas para que a gente possa estabelecer um diálogo de fato sobre os rumos da educação Lilian não cumpriu o teu desafio eu diria gestão democrática isso é que está faltando está ótimo estamos encerrando então agradecemos aos convidados há muito a ser falado a seguir tem o Jornal da Cultura uma ótima noite para você